Fala galera da MaxiCube, tudo beleza? Pessoal aqui é o Seth falando e estamos aqui no Battlefield 3. Tô aqui com o Arcandio Delta, Paulo Denzel. E aí rapaz todos em cima? Que isso? E vamos fazer aqui uma partida de back to Arcandio aqui no BF3, né? Que a gente fez lá também do Battlefield Bad Company, né? Vamos fazer do Battlefield 3 também. Do Battlefield 3, né cara? Por que não aproveitar esse embarro? Quem quer não, né? Vamos fazer o embarro, né? Fazer do Battlefield, rapaz. O pessoal tem que se acostumar com o Battlefield. Vai chegar Call of Duty aí, vai chegar um monte de porra aí. Medal of Honor aí e vai chegar todo mundo aí. E vai chegando todo mundo e é isso aí. E é isso aí, cara. Tem que aproveitar o embarro, né rapaz? Aproveitar. A gente não quer esse mapa aqui, né? Aproveitar também. Como é que é? Golf of a Man, uma porra dessa aí. Golf of a Man. É o cara que fica jogando golf, né? É o golf do Oman, cara. É o cara que joga golf? É o cara que joga golf, cara. Esse mapa aqui é louco pra carai. O cara joga bem golf, cara. Olha ali o tech. O cara joga golf até aqui, ó. Um lugar grande. Olha os caras lá. Eu tô de helicóptero, cara. Eu tô aqui dentro do céu, tô falando de helicóptero agora. Olha só. Olha só, rapaz. Eu também tiro. Ah, que sacanagem, meu irmão. Que sacanagem. Aí foi sacanagem. Olha, ele matei os caras aí. Os caras são muito burros, cara. Puta que pariu. Ah, vou morrer. Tu perdeu essa, cara. Tu ia te matar. Diga o que aconteceu agora, cara. Eu tava num duelo de tanks. É. Aí meu tank era mais fraco que o tank do cara. E eu... Desapertei o tank dele. Ah. Aí ele saiu antes de mim, do tank. Aí na hora que ele saiu, ele já deu um tiro de bazuca, né? No meu tank. Ah. Aí ele me matou. Aí eu acho que ele voltou pra consertar o tank dele e estourou. Explodiu os dois. E matou ele. E matou ele. Matei os cara morto, cara. Isso aí foi uma coisa épica. Matou os cara morto? Como assim? Matei o cara morto, cara. Que isso? A mão é que você consegue matar o cara morto, rapaz. Pois é, só no BF, cara. Você vê aqui o caça-vantagem, essa porra? É, só no BF. Só no BF aqui, você vê essa putaria louca. Você é seu ajudante. Olha ali, ali, ali. Aí, filha da puta. Pega arrastão. Pega arrastão. Atá. Atá. E teve gente falando no vídeo do Bad Company 2, lá que a gente falou que o BF3 é ruim. Não sei o quê. A gente já falou que o BF3 é ruim, cara. Ninguém falou que é uma BF3 ruim. Ninguém falou que essa porra é ruim, cara. Vai se fuder quem falou isso, velho. Ai, fica mal no cu. Você comenta a bosta, cara. Vai comenta a bosta em outro canal, velho. Ai, fica mal no cu. Tem um arrumado aqui. Filha da puta. Quem tá tirando da gente? Nossa, velho. Você tá correndo. Ai, meu Deus. Se o BF3 fosse ruim, eu não estaria com o BF3 Premium aqui agora, né, cara. Passa essa porra, você. Passa essa porra, você. Não, tem nego atirando aí pra tudo que é lado. O bagulho tá tesso. O que parece as vozes são balas. A porra. Meu Deus, o céu tá correndo. A porra. Ai, caralho. Porra. Não dá pra ficar consertando o tanque, cara. Aqui é muito perigoso. Aqui é perigoso. Ah, quase que eu batei no ar, cara. O cara deu curto girar, mas não deu certo. Dessa vez eu não tô dando sorte. Só porque eu tô gravando aí. Antes de eu começar a gravar, eu tinha feito um... Um freck desse porra. Vamos no helicóptero aí, cara. Cadê você? Vou te buscar de helicóptero, cara. Ih, de helicóptero? Mas de helicóptero que nem pensava. Não, pera. Eu sou o comandante Hamilton. Cadê você, cara? Vou te buscar aí. Então vai lá, comandante Hamilton, gente. Estou aqui no helicóptero. Ah, já tá? Já tomamos o lock, já. Já tomamos o lock. Usa o flare, comandante Hamilton. Ai, fudeu. Olha só como eu sou bom em planagens. Eu vou me bater essa porra. Vai explodir essa porra. Ih, mas já? Ih, esse comandante não poteu fé. Eu saí fora. Sai daí, rapaz. Pula a frente. Olha ali. Já fudeu. Não durou nem 20 segundos essa porra aí. Eu caí na pedra aqui e me fudi. Caiu na pedra? É. Então aproveita e já fumo a pedra aí. Fica na paz aí, meu irmão. Eu vou sair correndo aqui com o meu amigo ali da frente. Mas sai correndo. Meu amigo ali da frente e ele sabe pra onde vai. Então eu vou pegar o jipicinho aqui. Pega o jipicinho. Cadê você? Peguei o jipicinho. Peguei o seu parceiro aqui, rapaz. Seu parceiro de guerra, porra. Estou indo, cara. Estou indo, caralho. É que esse jip aqui é 1.0, rapaz. Que isso, rapaz? Sobe aí, rapaz. Qualidade de vida. Vamos embora. Vamos matar tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, porra. Ai, 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 ai. Olha aí, rapaz. Tu tirando a gente. Ai. Eu morri, olha como eu fiquei. Como eu fiquei. Eu morri sentado. Pô, aqui tá muito perigoso, caralho. Tá mais perigoso que aqui no Brasil. Pega o carro de novo, pega o carro. Pega o carro de novo, pega o carro. O cara fica gritando aqui. Assofoca, não sei o quê. Pega o carro, você. Pega o carro. O pessoal aqui é. O pessoal aqui é muito violento. Sai correndo. Sai correndo. Olha lá, lá, lá. Tem um tanque. Bora, bora. Vamos ver quem corre mais. Sou eu ou sou você. Let's go, let's go, let's go. Puta. Tem gente pegando a ele, velho. Olha aí. Tem gente pegando a ele, eu falei. Sobe. Caralho. Olha o tanque, você é. Olha o tanque. O tanque, você é. Caralho. Sai daí, sai fora. Pera aí, pera aí que eu tô subindo aqui. Eu vou ver se eu pego o malandro que tá aqui em cima. Cadê o malandro que tá aqui em cima, rapaz? Olha aí, ó. Veio tiro de bazuca. Eu quero ver com tu aí. Aonde? Sei lá, meu. Tá por aí. Eita. Queira esse laser aí, filha da puta. Ah! Morreu, ia nascer contigo bem na hora, cara. Eu morri pra rosa sede. Que? Rosa sede. Que porra é essa? Sei lá, é o nick do cara aí. Que bonito nick, hein? Bonito nick. Espetacular. Muito bonito. Quando você tiver um filho aí, você bota esse nick aí no seu filho. Como você tá vendo aí, uma partida de BF de uma forma animada. Uma forma que você nunca viu no YouTube. Você nunca vai ver também. Casse de tanque, cara. Nunca vai ver. Só aqui na boxe. Cope, porra! Ai, meu Deus. Aí desabilita porra esse tanque. Aí depois o que que tu faz? Tu pega o filha da puta que tá camperando aqui, ó. E morre pra ele, cara. É isso que acontece. Nesses jogos filha das puta de hoje, o pessoal campera. Nossa, velho. Ah, para, cara. Dei tiro na cabeça do cara e o cara não morreu, meu. É foda. É que aqui a gente tá com lag. A gente tá gerando servidor gringo, né? Então é foda mesmo. É difícil. Só porque o cara é premium e me matou. Que delícia, hein? Que delícia. Os premium tem essa vantagem, né? Tem... Pra virar esse sepulto. Ah, vou pegar o GP aqui, ó. Vou entrar no carro aí, vou entrar no carro aí. E o Drip meu! Ah, enganei o cara. Vamos lá, vamos embora. Vamos ali pra P ali. Um momento aqui, um momento do 007. Põe a música do 007 aí. Putz, não deu tempo de pegar a bandeira aqui. Filha da puta, não esperouço! Cuidado, Zé! Esse carro aqui é 1.0, mas é nervoso, rapaz. Vamos lá. Vamos fazer um momento 007. Vamos lá. Olha só, segue o cara, segue o cara, segue o cara! Fred, segue aquele maluco ali! Consegui ele! Sai, sai da Fred! Sai! Sai, sai daí! Sai dessa porra! Sai da porra! Sai da porra! Sai da porra! Entra aí nesse prédio! Olha os caras que estão vindo aí! Olha os caras que estão vindo aí! Olha aí pra ti pra tu sair dessa porra! Olha o cara ali! Olha o cara ali! Aqui, 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 aqui! Peguei ele lá. Ah, estou ali nesse prédio. Tá, tá, já vi. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Ah, velho, porra! Opa, vai que cagasco! Eu vou avisar o pessoal que está vendo o vídeo. Eu não jogo mais Battlefield 3, sabe? Porque eu não tenho prêmio, prêmio me mata aqui a rodo. Não jogo mais! Se você quiser me dar um prêmio, vai cagasco! É, a gente não joga tanto que nem antes. Aliás, a gente nem tem jogado, só joga pra se divertir mesmo. Tem uns caras aqui, sabe? Olha o cara aqui! Olha o cara aqui! Olha lá! Aonde, porra? Tem outro ali, Cé! Tem outro! Você me atirando, Cé! Socorro, Cé! Aonde, carai? Por aí, cara! Vê essas porra aí! Olha o cara me mirar! Ah, mano! Toma uma facada gostosa! E eu morrendo aqui, filha da puta! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Tomei tiro nas costas! Esse é violento! Cadê ele? Tem outro aqui, rapaz! Dentro da cadinha! Olha lá, olha lá! Ah, filha da puta! Tomei tiro de canhão aí pra ficar esperto! Cadê o cara? Vou pegar esse cara! Vou pegar o toaba dele! Cadê? Não! Vou comer o rabo dele agora! Agora o rabo dele vai ser estuprado! Vou comer o rabo! Cadê? Vem cá, filha da puta! Tá aí no segundo andar! Vamos pegar ele! Vamos comer o rabo dele agora! Não é filha da puta! Eu vou comer o rabo dele! Cadê o filho da puta? Que eu vou comer o rabo dele! Não é nesse prédio, pô! Vocês subiram o prédio errado! Filha da puta! Olha aí, rapaz! Sai! Tem três aí, rapaz! Matou? Matei em um, pelo menos! Vamos matar ele lá, cara! Ah, só pra falar pra galera! Eu tô upando umas armas aí, então eu tô usando uma arma que eu nem sei jogar direito! Eu quero ver como é que é as armas, né? Não adianta tu ter o prêmio e não testar as armas! Não vai testar todas as armas! Você tem que ver qual que é a arma melhor, né? Que tenha menos recoil! Menos recoil! É! Opa! Explosão! Batido que é lado! Olha só! Olha o cara aqui! Olha o cara aqui! Olha o cara aí! Mata! Mata! Ai, ai, ai! Tô correndo! Tô pegando o carro, Serra! Tchau, Serra! Vem aqui! Vem, rapaz! Corre! Vamo, 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 vamo! Ai! Que explosão, rapaz! O bagulho tá violento! Olha aí! É o cara aí! É o cara aí, pô! Ai! Ah! Correu! Espera aí, porra! Espera aí, carai! Tá em cima, pô! 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 Fudeu, meu sangue! Carai! Porra! Tomei um monte de pedrada nas costas! Pedrada nas costas! Pedrada nas costas? Não dá? Só vi uns barulhos! Carai, menô! O cara, o cara tropeçou! Agora ele tá frenético! O cara, o cara deu um mortal pra trás! Deu um mortal pra trás! Vamo, vamo, vamo! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Corre, corre! Corre pela frente! Corre pela frente! Tem que ser triste! Pega a frente! Dema! Tô atropelou, cara! Deixou ele vivo! Mata! Agora tu tomando uma titira aqui! Socorro, venha do céu! Eu tô indo te salvar, cara! Cadê você? Sei lá, tem um tank aqui na volta, cara! O bagulho aqui ficou foda! Sai do carro, Paulo! Sai do carro! Tem um tank aí! E aí, mano? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, esse tank tá nervoso, cara, tá nervoso atrás da gente, não gostou da nossa presença, vou sair correndo, bate o filha da puta, é isso, agora sai correndo, se esconde, ó o cara do tank atrás da gente, ai, ó o time ali, filha da puta, topa, bateu, explodi a casa, tu viu, ai, 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 tu viu essa, tu viu, apareceu, bateu o cara, vamos nascer na vela, pegou o helicóptero, você é, pegou o helicóptero, ah, não, não, helicóptero é ruim, hein, cara, já nasci tomando bala, rapaz, que fudeu, ah, se fudeu, meu irmão, vai tomar no cu de vocês, esses filhos das puta, puta arrastando o caralho, um monte de puta, hein, ai, 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 esse voador aqui, rapaz, esse é voador, rapaz, aquele helicóptero perdeu, cara, mas no vídeo tu vai ver, eu não vi, filho de gente, eu tava aqui voando aqui com o comandante Hamilton aqui e me fudi, você tá onde, rapaz, diga nosso soldado, seu posicionamento, calma, rapaz, seu posicionamento, olha ali, rapaz, peraí, 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 tem um cara aqui, ó, o cara tá de dor, hein, ai, 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 . Em alguma maneira rails,neromas? verklice, certo, eu não tenho fé razão? Escolha. Eu não tenho uma razão, não tenho. Eu não tenho ela. Eu não tenho por đâu eu não tenho em carica com aquele Belo endere. Você já já vaiinf ? Sendo, e eu bado pra Vou Nобще, Awesome. Me sou bado você vai viver para buscar uma garota sobreunos dét stratégor? Peraí, 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 desce aí, desce aí. Olha ali! Caralho! Tem três! Pô, desceu no pior lugar, cara. Pior lugar possível. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Tá. Você me perdoa. Tá foda, tá foda. Já pegou um time ruim, um time foda. Vamo ir com a bandeira agora. Vamo na... Na A. Nasce lá. Tá. Tem um tanque aqui já. Porra, tem tanque, tem a porra toda nessa merda. Vai te fuder, rapaz. Vai tomar no cu, meu irmão. Vem aqui atrás de mim. Cadê o cara, meu? Morreu? Sei lá, já matei o cara aí. Matei o maluco. O cara, o que que é isso? Cara, o cara tava passeando aí à toa. Pega o carrinho. Pega o carrinho. Pega o carrinho. Vamo pro carrinho, não tem jeito. Chuplim, vamo lá. Sobe aí, garotão. Agora é o momento... O que agora? Agora sai correndo. Acelera essa porra aí. Qual momento agora? Momento o que? Acelera a porra. Isso não é momento nenhum, rapaz. Isso não é momento. Vamo aí na E aí, ó. Aí entra o bicho que tá pegando. Vamo lá. Ó como é que eu subo essa porra aqui, ó. Puta, mas sobe todo errado. Puta que pai. Aparecia um cholo subindo essa porra aí, né? Ai, te fuder. Ai, te fuder. Deixa eu pegar o tanque aqui pra ficar seguro, tá ligado? Pega o tanque então pra nós. Eu vou subir aqui. Ó, tem o nego descendo de paraquedas aí. Tá dando voltinhas. Eu viro o radar. Cadê esse putinho? Eu viro o radar. Tava dando voltinhas, velho. Olha lá, olha lá! Lá embaixo! Aonde? Matei! Toma! Aonde? Olha ali o cara! Olha ali o cara! Olha ali o filho da puta! Mata! Como é que ele morreu? Parece que tomou um susto, né? Ó! Vamos lá! Tomou um susto dele, cara. Vamos embora essa porra aqui que a porra tá violenta, rapaz! Mano, quebrou uma parada de ônibus! Eu não acredito! Só se fuder! O ônibus é resistente, rapaz! Nunca vi ônibus tão igual a isso aí! Ó o cara ali! Volta, volta! Aonde? Dá uma resinha, dá uma resinha, rápida, rápida, rápida! Ixi! Sai daí, sai daí! Ih, helicóptero! Se esconde! Se esconde, se esconde! Se esconde, se esconde! Sai daí, sai daí! Não! Vem tanque aí, cara! Só tomar tiro desse cara aí, meu! Só corre! Só corre! Vem de pé! Galera, ele vai vir atrás, pô! Vamo combater ele! Vamo combater ele, pô! Vamo combater ele, pô! Ai, se fudeu! Tomaram o culo, cara da puta! Ah, caralho! Olha lá o cara tá consertando lá nas costas dele, pô! Vai acontecer na casa do caralho! Explodiu! Ficou! Explodiu! Aeeeeee! Explodi uma merda! Isso aí, garotão! Ó, um filho da puta que é raciocin aqui! Mata! Não, velho! Para, cara! Mata! Eu não jogo mais esse jogo! NAAAAAAA! Eu não jogo mais essa porra! Tá! Por quê, cara? Porque esse jogo é muito filho da puta! Só o Espremio me mata nessa porra! Esse cara nada... Oi, caralho! O cara pulou do helicóptero! Nossa, velho! Caralho! Que porra foi essa! Caralho! Viu uma cena muito doida aí botando outra câmera Tu viu? Eu nasci no helicóptero, o helicóptero voou Saiu caindo, rolando, teve várias cabalhotas Tô gostando do helicóptero, nasce comigo aí Ih, o cara já pegou o loto Vai vai vai, pula pula Não deu certo Não deu certo Olha lá, tá violento essa gameplay Essa gameplay tá explosiva O bagulho aqui é doido Nossa, a gente perdeu todas as bases mesmo? É, a gente perdeu todas as bases, que maravilha Olha só o helicóptero aí rapaz Vamo lá, agora vamo botar pra quebrar Vamo lá, vamo lá Que que é isso? Top Gun? Vamo lá Ases Indomáveis, Bota a música do Ases Indomáveis aí Se você tiver Tá louco? Eu não vou editar essa porra, vai te fuder Não vou não Ah, bota a música do Zero Zero S lá, como eu não falei Não, peguei a direita toda Ai, que fuder, nunca pode fazer nada Essas boas de Youtube, eu não gosto de fazer isso Aí, ó, na esquerda helicóptero aí Nessa porra, ae rapaz Ae rapaz Trouxa Seu Bro Vamo pra onde agora, porra? Sei lá, vamo pra ali, vamo pegar essa porra Fica planando aí, fica planando, vamos ver se é bom de planar só Olha o tipo, olha o tipo Não é bom ficar, não é bom ficar assim, olha o tanque lá É, fica aqui não Olha o caça, o caça vindo ali Ai meu Deus, que é o ente tá no momento AAAAAA, eu quero bater na gente Socorra rapaz Tá, tá difícil, tá difícil, comandante Abil, tu me ajuda aqui rapaz, me ajuda aí mesmo Tô conseguindo... Ih, pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula Não, não, pula não, Certo Pula da puta Pula, pula 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 Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Eu vou morrer, cara Fica com o helicóptero, nasce comigo Não, eu tô vivo ainda Aliás, eu não sei se eu vou viver muito Ah, morri Nasce comigo, nasce comigo Fica consertando o helicóptero pra mim Vamo fazer uma... Não, ele é... Helicóptero é foda, cara Helicóptero é foda Nasce com o helicóptero e vem de engenheiro Fica consertando pra mim Daí não cai Não, mas é foda, é helicóptero Cara, nasce comigo, meu helicóptero Por favor É, mas eu vou descer Por favor, não tem como Eu vou descer, cara Não, cara Desce na água, então, vai Desce na água, então Ai, te foder Desce na água, aí Conserta aí pra mim Vai ficar legal, cara Vai ficar legal essa parte Vai pra mim Fica consertando, helicóptero Certo? Vai, então, vai Vamo ver o que vai dar Vou fazer um pouco de... Vamo planar um pouquinho Vamo ver o que vai acontecer Oi, cacete Conserta aí Que vai acontecer Olha que a gente vai morrer, cara Olha só como é que eu plano bem Olha só como é que eu sou bom Olha só, garota Olha só, ó Eu fico dando volta no helicóptero Quer dizer, não volta no prédio Olha só Olha só Olha só Qualidade de vida Olha só, que bonito Ó, ó, ó Ó os caras atirando aí Nem acerta Ai, 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 ai Meu Deus Olha só que tecnologia japonesa Olha só Ninguém me pega, rapaz Isso aí, garota Continua consertando aí Ó, ó, ó Que bonito Ó, ó, ó o rasante Ó, ó Tchufe Tchufe E agora, agora é o Loki Agora é o... Que que foi isso? Barbaridade Sabia, quando deu tiro de bagulho O helicóptero não virou pra baixo Do nada Ah, não dá, helicóptero não dá, cara É, só tem helicóptero na nossa base Ninguém pega a base Gente, tem que ir no chão, né? Pegar o helicóptero pra ir chegar na base Vamo lá Tem que tomar uma base Vamo tocar uma base lá Ah, vamo ver A gente tem bastante base pra escolher Vamo pegar a... Ah, vamo pegar a... Ah, vamo pegar a B A B? Vamo pegar a B Vamo pegar a B A B? Mas a B tem um tanque ali É Foda-se Ah, foda-se Vou descer aí Desce aí Nossa, alguém morreu Desceu e caiu de bunda aqui Caiu de saco, velho Ele caiu de saco Ele caiu de saco Puta que pariu Puta que pariu, gente Esse aí se machucou Tem um cara aí Mestre nisso nele, cara Meti Vai, vai, vai Continuou isso, garotão? Aê, matou, rapaz Ta vindo um carro aí, ó Ta vindo um carrinho aí, ó Ta vindo um carrinho aí, ó Pegar a base primeiro Pegar a base Mas ta vindo um carro, pô Peguei ele, então Toma, seu arrastão Ai, meu Deus Que que é isso? Explodiu tudo O objetivo foi neutralizado Eu vou te dar Toma, não tira Toma, não tira, não tira, não tira O cara ta vivo, o cara ta vivo Tem que pegar, tem que Mata Cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras Onde, 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 onde Opa, é tanque Sai correndo Nossa, velho Vai explodir Explodiu Sei lá, meu Ah, carai Morri por uma mina, velho Nasce em cima do outro Que coisa é, Lilopop Que coisa que morrer É, o bagulho, o bagulho ta foda aqui, tá fácil O bagulho ta uma situação muito difícil Cara, você é um dos caras, meu Vai nascer um tanque aqui Eu vou pegar o tanque, você vai ver só Nasce aqui Nasce comigo Nasce comigo aqui Você vai ser feliz comigo, tá, cara Tá lá o tanque ali, falei? Aonde? Vem, nasce aqui comigo, vem Vai, 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 vai Calma, cara Acelera, pô Vai atrás da gente aí, filha da puta Deixa ele, pô, bora Então, tchau Não sai do tanque, tá? Pelo amor de Deus Não gostei dessa casa, essa casa é muito feia Não gostei dessa casa não Essa casa é muito anti-quadra É, mas aqui no BF3 tem que dar vários tiros pra quebrar Ah, é Não é aquele no BF3 que tu dá um e já cai Ah, vamo... Ó aí, ó, tem um cara aqui, ó Vou cá atrás da gente Vai apontar algum negócio no carro Aonde? Aqui Não, o cara tá aí no prédio Deixa ele dar uma visitinha pra ele Visita ele aí Fiz uma visitinha amiga pra ele Opa, tá chegando um carro aí, pô Tá vindo os caras aí Ó, tem um carro lá atrás Os caras desceram aí, os caras são bandidos, hein São bandidos? Sobe aí São bandidos, são bandidos Chegaram ali, ó Ó o cara de tanque ali, ó Dá a volta aí, dá a volta aí pela esquerda aí Tem uma porra travando aqui o carro Que porra é travando o... Ah, o cara tá à direita aí Pegue ele aí Tá onde? Pegou ele Eu peguei da esquerda Tem Ó o tanque fugiu Vê se tem alguém sobrevivendo aqui Sobrevivendo foi fora Vai lá, pega os dois lá, pô Tá caído reto aí Tá Olha lá os caras lá Tem um tanque ali, vamo pra lá Eita, nóis Tô bem, hein Ó o tanque ali Será que tá vivo? Não sei Não garantir Ih, tem alguém ali Tem alguém ali, você Aonde? Aqui, aqui Que isso? Como é que ele explodiu o tanque? Ah, tá Não, eu... Caguei pra esse jogo É, rapaz Isso não tá fácil Vamo nascer na D lá Na D tem tanque inimigo ali Vamo foder eles Na D tem tanque inimigo E tem... Ihhh Que mal, oi Peguei o tanque Pega mais Chavei, rapaz Pô, já tem tomando tiro já, caralho É, tá foda, meu irmão Ele aqui não tá fácil Ó, tem louco pra esquerda aí, ó O louco sozinho de a pé Olha aí, já se fodeu já Sai daí Tá, vai explodir meu tanque Tem um cara aí, tem um cara aí perto aí Matei, matei ele Matou, tem um tanque lá atirando na gente Matei Ixi, deu um lag de escroto no meu computador Ih, que que... Ah, voltou normal Ih, rapaz Tá foda aqui, rapaz Sai daí, sai correndo Sai correndo Vamo, vamo pra C, vamo pra C Sai correndo Vamo gostar desse helicóptero aí Vamo pra C, vamo pra C E põe tudo no TLC aí Ih, no C, eu sei Exato, por favor Vamo lá Eu vou subir nessa casinha igual a tu Vamo lá Primeiro vamo averligar o local Vamo averligar Se tem alguém No furado da puta aí Arrastão Ó, você é desciando que nem louco Não, não tem ninguém Não? Ó, tem um carro Passou um carro É, mas foi reto Foi embora, foi embora Foi embora Não parou aqui não O bagulho tá louco aqui Não tá fácil Ó, tá voltando O carro voltou, C, o carro voltou Olha ali, que é isso, velho Ó o cara ali Matei, matei um Tem outro, tem outro Tem outro Tem outro? Cadê? Ué, tem não Ah, então era só ele Tava sozinho Era só ele Sozinho, ele é o É o guerreiro solitário Ô, C, cuidado, C Caralho, olha as rajada aí, rapaz Tá vendo o tanque Tá vendo o tanque Tá vendo o tanque aqui, hein Caralho, que putaria esse jogo aqui, meu É Vai, soldado do ser Vai, soldado Caralho, ali os helicópteros aí, rapaz Olha isso Olha esse É o comandante abismo Dá um empurro pra ele, ó É a porra Que esse vai ser de bunda do chão Caralho, somando tiro aí Não sei da onde Tiro, sniper Olha ele Filha da puta Que isso é Cuidado Olha o robôzinho aí, cara O robôzinho vai te matar Eu não jogo mais esse jogo, cara Por que, cara? Porque eu to tiro na cabeça dos caras E o cara não morre, velho Só isso Deixa triste E por isso não joga mais É É que tu te acostumou É que tu te acostumou Com um bad company, cara Olha o cara que te cobrei bad company É que eu quero te fuder, rapaz Quebrei o robôzinho dele Quebrei o robôzinho dele Ele tá aqui perto, ele tá aqui perto Quero pegar ele de faca É, eu acho que ele tá aqui dentro dessa casa, hein Ai, te fuder, rapaz Matei o cara desse Opa, não tinha vi esse tanque Pô, como é que eu não vi esse tanque, cara? É um filha da puta É muita sequice Olha o cara é águia sem Caralho, cabelo Não tem mais nada na vida Águia 6? É, águia 100 São 6 águias que ele consegue ter Pô, ele é level 100, velho Tipo, ele é... Level 145 Terou o jogo, né? 145 o level dele Pô, cara, não faz mais nada na vida, né? Deve ficar só nessa porra, né? Deve, deve Deve só ficar aí Deve ser um molequinho de bosta Fica nessa porra aí Tomando uns cheetos aí Tomando um Coca-Cola Ah, coteira Beleza Sabe que é um filho da puta perto de mim Vem pra mim Vem, vem, vem Tira aí Ah, babaca Pô, trilho de knife Ih, velho Tem nem um tanque aqui, hein Pô, nem um carro Tem um tanque agora Pô, só eu saio da barra E aparece um tanque É foda, meu irmão Anda, 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 anda Cara Eu Não jogo mais essa porra Mas por que, cara? Porque os prêmios aqui tem muito privilégio Eu não tenho privilégio, não Eu sou um bosta perto dos caras aí Vamos tomar B Pô, tem um cara vendo atrás do teu Que o cara não tá nem vendo Ah, e agora... Vamos pegar a E aí Tem louco na E O que que esse cara fez, meu? Não Não, velho Não, velho Nossa, velho O Potato, o DF me matou É Você Muito legal, você Você Vai te fuder, rapaz Opa Vai te fuder Vai te fuder essa porra Não Vai te fuder essa porra Olha os caras atrás Esse cara atrás Na onde, cara? Aí, no prédio aí Vai te fuder essa porra Sai É, melhor sair fora Pô, que é filha das putas aí, cara Vamos pegar essa porra aí Vou tomar no cu deles Vamos pegar Vou pegar tacar uma granada de abrio pra ele perto lá Nossa, eu até me engana Tô no sniper lá em cima, só Não dá pra pegar ele, então Pô, tomou um tiro à toa aqui a rodo, velho Ah, é Tomou um tiro à toa É Que bosta Ih, já tem um tanque aí, porra Tá foda, hein, senhor. Tá difícil, hein. É, rapaz, eu... Prefiro o Bad Company. Prefiro o Bad Company? Aham. Tá muito zoado essa... Ah, os dois são bons. Sim, os dois são bons. Mas, como eu falei, pra matar e atirar, é melhor o Bad Company. Mas pra zoar mesmo é esse aqui. É, pra zoar esse daqui. Ah, e esse aqui é muito mais fácil de jogar. Torço? Eu acho. Pra mim não tem essa porra, não. É tudo igual. É tudo igual? Por que tu não tá conseguindo matar os caras? Porque é tudo igual. Se fosse diferente, conseguiria. Ó, o cara tá aqui me seguindo, velho. Fira da porra, eu tava achando ninguém aqui, cara. Ah, é? Ó, o cara saindo na parede. Filha da puta, velho. Que desgracento, cara. Nossa, filha da puta. Nossa, tem três tanques aqui na volta, velho. Aba. Ah, babá! Porra, ele não bateu, cara. Ai, meu Deus do céu. Se fodeu. Se fodeu. Opa! Oi! Ó, o cara tá tirando em mim. Ó, boi! Pulei da parede aqui bem alto, rapaz. Não sei como é que eu vou conseguir resistir a palha, não. Meu Deus do céu. Cadê você, soldado Cé? Aparência. Ah, é. Deixa eu falar. Teve um putinho que falou no vídeo do bad cop, porque a gente é ruim, que a gente não sabe jogar. A gente é ruim, meu irmão. Então vem fazer melhor aqui, então, rapaz. Vem jogar melhor em Tokenói, rapaz. Vem jogar. Vem jogar melhor. Vem fazer um vídeo falando ao vivo. Falando palhaçada, tá ligado? Dando risada. E vem fazer melhor, cara. Aquele servidor grigo, filha da puta! Vem, porra! Cadê você, Sérgio? Aí. Sei lá, meu. Tô matando uns caras aqui, uns filha das putas aí. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o tanque, que é mais seguro, cara. Ai! Pera aí, rapaz. Entra essa porra, meu. Vamos, vamos. Entrei, rapaz. Entra, porra! Entrei, rapaz. Vamos embora. O pessoal sabe. O pessoal sabe reclamar, meu. Ninguém sabe fazer um pouquinho, velho. O pessoal só fala a verda, rapaz. Óscar, erra, rapaz! Tudo vira da puta! Erra, rapaz! Caralho! Caralho, quanto kill assiste. Sai fora de tudo aqui. Sai fora, sai fora. Nossa! Essa aí foi violenta. Pula da porra, pula da... Ai, matei o cara e morri pro cara. Morri, sério. Que bosta esses tanques, hein? Mas uma coisa, eu ganho. Você quer putaria, cara. Joga BF3. Você joga BF3? Putaria. Você é um cara que nasceu na putaria aí. Vários amantes aí, essas porra aí, meu. Esculachando todos os amantes. Passa esses os amantes, hein? Vamos pegar a C, assim. Cheguei. Vamos, vamos, vamos. Minha casa aqui, minha casa é bem bonita. Eu comprei ontem esse imóvel aqui. Essa cadeira aqui foi... Comprada na Tokstok. Essa mesa aqui foi... Foi na Casa de Vídeo. E essa aqui foi nas Casas Bahia. Olha aqui. Tá vindo um tanque, hein, rapaz? Pô, mas a tua vizinhança é uma bossa, hein? Ué, os caras são todos favelados, pô. Que bando de puta. Ih, tem cara... Tem... Tem nego vindo aqui, cara. Olha o filho da puta! Morreu. Você acabou de morrer para mim. Ó, outro tanque ali, um tanque ali, caralho. Você, você, você. Opa, mas esse... Esse, esse... Esse é violento. Esse gosta da porrada. Ah, é? Tá vindo, tá vindo ainda. E o pessoal que quiser jogar com a gente também... Pessoal. O pessoal que quiser jogar com a gente pode jogar também, cara. Entra no BF e adiciona a gente aí o meu arcântico dela. E o C, é Serrent, não é não, C? É ele Serrent isso aí. É ele Serrent? É. Então bota aí na descrição aí para os caras retornar a gente. A gente pode jogar com a gente, cara. Não tem solício, não. Aí a gente... Não tem solício não, caralho. Se puder, rapaz! Porra! 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 Eu não sou de xingar, mas hoje eu estou xingando. Mas vamos lá, rapaz! Ah, tu não é de xingar? Eu não. Eu parei. Eu dei uma paradinha. Ah, é? Eu estou ficando um menino direito. Ah, é? É, rapaz, é isso. Ah, é? É, 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 é. Tá bom. Você sabe que eu sou um menino direito, não sabe? Eu sou da paz. Eu sou o menino que adora pingolas. Ae, rapaz. Desabilitei o tanque. Só atirar uma vez nele. Vai, vai, vai. Ah, filha da puta! Toma! Sai do tanque, viadinho. Sai do tanque, viadinho. Morre, filha da puta. Ah! Helicóptero desgraçado. Pode ir ele, porra. Ah, não foi helicóptero. Foi essa porra desse sniper. Esse camper de bosta que não faz nada no jogo, não faz nada produtivo. Filha da puta. Seus caras gostam de ficar parados o tempo todo, só mirando, e peidando, e coçando o rabo. São os filha das puta mesmo. Certei no quadro. Os pessoal que joga esses jogos hoje em dia são muito fáceis, rapaz. São muito fáceis? São. Ó, um cara tirando na janela. Mesmo a gente parar, sem jogar um tempão, os caras que jogam o tempo todo são os bosta. São os bosta? Vocês são um bosta de puta do caralho, filha da puta. Bosta de chola, cara. Bosta de chola. Tem mais que morrer mesmo, rapaz. Você que joga em joguinho de puto, você merece ser tratado como um puto, tá? Tudo chola, tudo chola. Tudo chola nessa porra aí. Aposto que a maioria aqui não jogou CS. Aí vai comentar os caras assim, ah, mas eu joguei CS. Ah, eu joguei. Ai. Ainda bem que não teve nenhum comentário no próximo vídeo que eu falei. Não é que eu falei? O que eu falei? O que eu falei, isso é? O que eu falei? Falou o que, cara? Foi um capitão caverna, o outro foi o que? Sei lá. Vem vendo, cara. Pô, tu tá tomando um monte de tiro aqui, velho. Nasce comigo, cara. Vem, vem juntinho comigo, vem. É, te fuder. Vem juntinho, vem, vem, vem. Vamos finalizar o vídeo já, pô. Acho que já passou de meia hora. Nasce comigo então pra finalizar. Beleza. Onde eu tô? No matinho, rapaz. Tá cagando aí? Tá cagando. Não fui no nosso vídeo então pra seguir. Mas olha aí, tá vindo um robô ali, ó. Robô cheio de mina, ó. Sério, caralho. Caralho, carro. Corre, velho. Ah, não. Não é o carro, velho. É longe. Atira nele, atira nele. Ele exploda. Eu tô tentando. Ele é muito rápido. Não é robô não o carro. Era um carro. Chega aí, Cé, chega aí. Vamos finalizar o vídeo. A gente viva por aí. Entra na nossa casa aqui. Minha casa, minha vida. Pô, tua casa, tua vida, essa porra aqui. Minha vida. Pô, que casa fudida, vai. Não vamos ter sim. Vamos ficar no corredor aqui. Aqui é mais interessante. Aqui é mais interessante. Então vamos finalizar o vídeo aqui? Descarre a sorte aqui? Beleza. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Se inscreve no gostei. Favorito do vídeo. Ô, caralho. Compartilha nas redes sociais, Twitter, Facebook. Pra ajudar. Max, meu co-up, rapaz. Olha só. Pô, e não quebrou a parede ainda. Nossa, que parei resistente. É o segundo tiro que eu dou. Olha o terceiro agora. É assim que se quebra. Ah, agora quebrou. É assim que se quebra. Não sabe nem quebrar a parede. Vamos ficar. Ai, te fudei só. Peraí, peraí. Cheguei, Paulo. Cheguei. Só pra tu dar um sorriso aí pra galera. Dá um sorriso, então. Vai. Olha um pouquinho pra cima. Olha um pouco pra cima só. De novo, de novo. Vai, vai. Aí. É, vai dar um sorriso aí. Ah, vai. Dá um sorriso aí. Então é isso aí. Fala, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Deixa de clicar nessa porra de gostei aí. Favoritar e comente aí embaixo. Fui. Ô, Cé. Olha pra mim, Cé. Nossa, rapaz. Caralho. Tchau. Puta que pariu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.